Música E não, não é necessário que tenha um conhecimento prévio da língua latina para cursar o curso de latim. O que é importante é estar disponível para isso, tendo em vista que no nosso ensino regulamentar brasileiro, nós não temos um ensino formal de latim. Nossos estudantes têm à disposição professores de língua latina e aí não há como separar o latim do grego, os estudos clássicos caminham juntos, mas não precisa ficar necessariamente apenas em letras. Os estudos clássicos vão trabalhar com a filosofia e a história, além de letras. Então, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nós temos professores que podem orientar os alunos que optam pela língua latina. Os estudantes de graduação têm aqui na UFBA, mais especificamente em letras, o NAUP, que é o nosso núcleo de atividades, literatura, performance e ensino. Mas eles também podem fazer mobilidade acadêmica. Então, podem estar aqui na UFBA e optar por uma outra universidade que tenha os estudos clássicos, que tenha a língua latina. Então, podem trabalhar com a mobilidade acadêmica. O estudante de latim, mais especificamente, pode trabalhar fora do Brasil, fazer intercâmbio. Nós temos convênio com Portugal, principalmente com Coimbra, com quem nós trabalhamos bastante. Com a Itália, há um intercâmbio muito grande entre os latinistas brasileiros e os latinistas italianos. Então, isso facilita bastante, tanto na pós-graduação quanto na graduação. Mas, aqui mesmo, a gente pode fazer internamente no Brasil, porque nós temos muitas universidades brasileiras que têm o ensino da língua e da literatura latina. Então, os nossos estudantes têm à sua disposição, na pós-graduação, isso. E podem atuar, tanto como professores e pesquisadores, dentro da língua latina, assim como podem atuar como tradutor, juramentado ou não. Tendo em vista que a produção da língua latina, de um modo geral, antiga e até moderna, hoje, tendo em vista um novo movimento que nós temos na língua latina para a fala em latim, que está buscando uma pronúncia, tem aumentado bastante. Então, a língua latina tem recuperado um espaço que perdeu nos últimos anos. E a gente tem muitos pesquisadores novos que estão indo para além de ficar no Brasil ou de ficar apenas na UFBA. Então, é vasculhar. E isso a gente ajuda. Aqui, na UFBA, nós temos apenas o bacharelado. Então, o nosso aluno será um pesquisador. E, automaticamente, ele está sendo preparado para o ensino de latim. Isso nós conseguimos desvencilhar. Então, para o ensino da língua e da literatura latina, há alguns espaços para além da universidade. Normalmente, nós os preparamos para serem professores de universidade. No entanto, algumas escolas católicas têm recuperado a língua latina e estão começando a ensinar a língua latina no ensino fundamental. Então, esses alunos estão sendo preparados um pouco para isso. para a extensão que faz com as escolas a partir da cultura latina, não apenas da língua, mas da cultura latina. E também buscando a tradução. O nosso foco maior nesse momento é fazer tradução daquilo que nós mantemos em língua portuguesa. E, para isso, é indispensável ter o mínimo de conhecimento de uma outra língua moderna estrangeira, porque nós temos uma grande produção fora do Brasil. Em alemão, em inglês, em francês, em italiano. Então, é bom que o nosso estudante tenha também um conhecimento de uma língua estrangeira moderna para fazer boas traduções da língua latina, vendo aquilo que já foi produzido para produzir em português também. Isso vai ajudar muito a alavancar o mercado de tradução na língua latina. do Instituto do FD��고 Quem quer saber acerca dos estudos clássicos, que busque na SPEC, na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Tem as mídias sociais, tanto no Instagram como no Facebook, tem o site da SPEC. E também no site do CNPq nós vamos ter vários links de grupos que atuam no Brasil inteiro sobre o ensino de língua e literatura latina. Aqui na Bahia eu recomendo o Latinitas, que é do professor José Amarante, que ele está sempre publicando o que é que a pesquisa do Naupe faz, além de ter um excelente manual. E nós também, a partir das mídias sociais do Armitos, nós podemos encontrar, do Mitologando, encontrar também material que está sendo produzido e o que é que está sendo pesquisado. E com fala com as musas também, lá da Paraíba tem uma produção muito boa, que vale a pena. O latim está para além de movimentar o seu cérebro. A gente espera de fato encontrarmos na sala de aula, não porque é uma língua obrigatória no início do curso, mas porque é uma língua que traz prazer naquilo que ensina. Língua e literatura, neste caso, são inseparáveis e serão muito, muito bem-vindos. Língua e literatura, neste caso, é uma língua obrigatória no início do curso. Tchau, tchau.